Fala, amigos da Superáudio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o canal da Superáudio, onde você encontra notícias sobre som automotivo de qualidade. E hoje, galera, o assunto é justamente som automotivo de qualidade. Hoje eu vou expressar um pouco a minha opinião, no final desse vídeo eu quero dar uma dica importante que com certeza vai ajudar você, assim como já me ajudou em várias regulagens que eu fiz, mais no início aqui da nossa trajetória aqui da Superáudio. O meu nome é Vitor, eu sou o dono da Superáudio. Pessoal, me colocaram em um grupo de WhatsApp, eu não costumo frequentar grupos, mas resolvi ficar ali para ver o que o pessoal estava falando e esse assunto eu achei relevante trazer aqui para a gente trocar uma ideia, porque o pessoal estava falando de som de qualidade, aí eles falavam que, poxa, esse equipamento traz um som forte, esse outro traz um som assim, assim, e tudo mais. Então eu quero expressar um pouco a minha opinião sobre o que é um som de qualidade, tá? Eu acho que você que está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente já deve ter escutado música em um fone de ouvido bom. Por que eu falo um fone de ouvido bom? Ele não te entrega um som, uma boate dentro dos ouvidos, um som alto, muito forte. Ele te entrega um som organizado, um som equilibrado, um som com nuances, um som com uma resolução boa. E quando você pensa no carro, ter um som de qualidade no carro, eu acho que a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se o som vem da frente, para você ter aquele momento onde você está dirigindo o seu carro e você sentir, né, o som certinho, organizadinho, um som equilibrado, um som todo separado, um som onde você tem uma percepção do palco sonoro. Quando o artista, ele faz a sua composição, ele pega cada instrumento, faz essa combinação dos instrumentos, aliado à música mesmo, né, a melodia, a canção, a letra. Ele quer te entregar isso aí de uma forma que você perceba exatamente como ele te entregou. Então, o som de qualidade, ele vai imprimir com realidade, né, as canções. Às vezes a gente vê aí passando na rua uns carros com um som grave que treme tudo, treme lata, treme tudo. Cara, eu não acho que isso é um som de qualidade, entendeu? Tem pessoas que buscam isso, que é essa pressurização dos graves, né? Outros gostam de um agudo que vem passando mais por cima. Tá tudo bem, né? Cada gosto é gosto, cada ouvido é um ouvido, né? Só que isso não é um som de qualidade. Quando se pensa em qualidade, se pensa em equilíbrio, em conforto auditivo, em resolução, em naturalidade. Então, esses detalhes aí é quem trazem de verdade a qualidade para um som. É claro que para você fazer um projeto desse, você precisa, assim, de um profissional que vai te ajudar, que vai desenvolver esse projeto junto com você. E esse profissional, ele vai te ajudar na escolha dos equipamentos adequados, vai fazer uma instalação correta para realmente você atingir esse nível de qualidade. Gente, é até complicado falar isso aqui, né? Mas a gente tem que trazer a realidade. Tem equipamentos que são upgrades de som, que assim, você vai melhorar um pouco o som original. Mas não dá para comparar, por exemplo, um Bravox com um Alpine, sabe? Que já é uma marca que é específica para isso, que traz um outro padrão de qualidade de áudio, tá? Inclusive, pessoal, a gente estava desenvolvendo ontem alguns assuntos aí que a gente vai postar no canal aí no decorrer do ano. Tem muita coisa legal, continua acompanhando, tá? A gente vai falar muito sobre qualidade de som e principalmente sobre projetos upgrades, projetos mais elaborados e projetos super elaborados. Então, eu acho que aqui no canal tem pessoas que estão em diversos níveis, mas a gente quer ir devagarzinho, nivelando e trazendo essas informações para vocês conseguiram melhorar cada vez mais o sistema de vocês. Agora vem a dica que eu tinha comentado no início do vídeo. Pessoal, entra no seu carro hoje, leva o seu celular. Se você tem um iPhone, se você tiver um iPhone, já pega o próprio fone original dele, coloca e separa algumas músicas que são suas músicas de referência, aquelas que você já ouviu várias vezes, que você gosta da música. Escuta ela com fone, assim, num volume normal, sabe? Não uma coisa muito alta, num volume normal. E escuta, depois tira o fone e escuta a mesma música no som do seu carro. Começa a perceber essas diferenças e vai ali no fader do seu som, joga todo o som para frente, vai lá no equalizador, deixa ele totalmente fletado. O que é fletado? É todo ele em zero. Grave, médio, agudo, tudo no zero. Escuta o som dessa maneira. E aí começa a perceber, diante do fone, o que você escutou no fone, o que você está ouvindo ali no som, o que é que falta. E se, ah, poxa, falta um pouquinho de agudo, você vai dar um pontinho para cima de agudo, não sai disparando os agudos para cima, entendeu? Equalizador, ele serve para corrigir defeitos do som. Então, dá um pontinho ali, escuta, ah, está faltando grave, ou então está sobrando grave, sabe? Opera ali o sistema, mas um para cima ou um para baixo, sem colocar demais processamento, muita equalização. Agora, se isso aí vai melhorar o som, a ponto de que você fique satisfeito, joia. Mas se você ainda não ficar satisfeito com o seu sistema, então pode ter algum problema maior, ao qual você realmente vai precisar de fazer um upgrade para ter um som realmente de qualidade. Beleza? Pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai fazendo uma bateria de vídeos aí, passando mais detalhes sobre som de qualidade, sobre equipamentos, sobre projetos, e eu espero que vocês se interagem aqui com a gente, vão comentando aí o que vocês querem ver aqui no canal, tá? E se você chegou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho de notificações para você sempre ficar atento, atualizado com os vídeos da Super Audio. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu!